Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yelmar. Pessoal, esta é a aula de número 4 da nossa playlist de estática. Vamos aprender binário ou conjugado, coisa que você utiliza dessas vezes na sua vida, com o seu momento de vida, e às vezes você não sabe como. Até hoje. Ó, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha os amigos, aperta aquele sininho para você receber notificação, beleza? Então bora para a aula, eu tenho certeza que você vai gostar. Vem! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora para a aula. Galera, hoje é dia de binário ou conjugado. Vamos, meu amigo? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vem! Seguinte, vou trazer para você de início aqui. Bom, tem uma figura aqui, nada homogênea, onde eu vou fazer duas forças, em uma direção, sentidos contrários. Eu vou colocar exatamente nesses pontos, ó. Ok? Então, as forças vão ser aplicadas, como eu disse, na mesma direção, sentidos contrários. O que ocorrerá? Observe que ambas têm o mesmo valor, um igual ao outro, tornando-o conjugado. Veja só. Observou que ela vai girar. Vai ter um momento certo. Então, é esse ainda aí, tá? O que gira, ou seja, ele vai rotacionar, mas não vai sair do lugar. Rotação. Então, observe aqui. Voltamos a início, para a estágio inicial, e vamos verificar o que vai ser esse momento resultante. Observe que existem umas linhas aqui, onde ele vai girar no sentido anti-horário. Anti-horário. Já apareceu esse maisinho aqui para você? Para a gente entender. Observe. Vai girar no sentido anti-horário, e ele vai rotacionar sobre este polo. Ok? Observe que as linhas, ouça linha de correção aqui, têm uma distância do polo, tomando o ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho uma distância 1. O próximo aqui, teremos, então, a mesma linha com distâncias diferentes. Contudo, 90 graus. Confere. Bom, observe que no momento em que você vai rotacionar as duas forças, vai ocorrer o somatório dessas forças, porque vai girar no sentido anti-horário. Observe. Jogar. Tirar. Observe que existe um mais e um menos. Mais e um menos. Isso tem algum motivo? Negativo. Quando for positivo, está girando no sentido anti-horário. Quando for negativo, está girando no sentido anti-horário. Beleza? Beleza? Então, C vai ser igual a esta relação de distância aqui se eu tiver esse polo. Acionou. 1 em cima do polo. Então, eu vou pegar a distância 1 e a distância 2. Como ele girou na distância 2? No sentido horário. negativo. Sendo assim, aqui. Subcação. Isso te confere. Bem, gente. O que vocês acharam, hein? Tranquilo, né? Portanto, o conjugado ao binário independe do polo. A distância serve a ser sempre o mesmo. Vamos trazer alguns exemplos para vocês. Um exemplo simples é esse aqui. Uma chave de roda. Observe que ele vai projúr e uma força e esta tornando um conjugado. Um outro exemplo seria uma chave de venda. Verdadeira. Trabalha o conjugado. Simples, né? E aí? Curtiram a aula. Gostaram? É. Foi só isso mesmo. Aula rápida. Bem entendida. Uma boa explicação. Espero que você tenha aprendido. Bom, lembre-se. Deixe seu like. Inscreva o canal. E acompanhe sempre a pelí. De acordo com a sua aula. Um, dois, três, quatro. Se for quatro. A aula de número cinco. Teremos equilíbrio do corpo extenso. Aguardo, hein? Bons estudos. Tchau. 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 Tchau.